O Amazonas tem se destacado na revelação de bons lutadores. Recentemente conquistamos o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Karatê e quem trouxe a medalha foi uma atleta de apenas seis anos que dá um verdadeiro show de técnica e fofura. Os gritos e a expressão deixam claro. Caiane não está para brincadeira. A amazonense de apenas seis anos disputou o Campeonato Brasileiro de Karatê semana passada na Bahia e voltou com a medalha de bronze. É muito pesada, parece uma pedra assim, mas eu gostei que eles me deram essa medalha porque eu mereci. Por enquanto, o atleta disputa apenas a categoria Catar, onde os golpes precisam ser demonstrados com perfeição. Mas esta semana ela completa sete anos e vai começar a treinar com oponentes. O treinador aposta no talento da menina. Com apenas seis anos de idade, ela já está dando resultado e o céu é o limite para a Caiane. O pai conta que a filha começou a praticar a modalidade quando tinha cinco anos e se apaixonou na primeira vez que viu a luta japonesa. Filha, você quer fazer o natação? Não se identificou. A gente procurou o balé, ela não quis. Quando ela procurou, viu o Karatê, ela se identificou. Caiane aproveita para explicar a expressão tão intimidadora que ela adota durante os golpes. É porque a gente tem que fazer fara-feia para a gente ganhar bandeira. Porque Karatê tem que ser cada coisa séria e a gente tem que ficar sério, desconcentrado. Que graça! E agora a gente volta a falar de saúde, porque a Fundação Secom vai abrir cadastro para consultas gratuitas de urologia. E a gente volta a falar agora ao vivo com a Tamiris Clare, que tem mais informações sobre esse assunto. Tamiris, afinal, quais são os requisitos para esse cadastro? Nayandra, basta ser homem e ter acima de 45 anos, que é a faixa etária mais perigosa para contrair esse tipo de câncer. E basta você ir lá no setor de comunicação da Fundação Secom, que fica ali no Dom Pedro, na rua Francisco Orelana, das 9 horas da manhã até as 2 horas da tarde. E você se propõe, já coloca todas as suas informações lá à disposição, marca o seu horário. Mas tem que ser sexta-feira e na segunda, que vão ser os dias que essas consultas vão ser agendadas. Vão ser 150 consultas e além dos exames de TOC, também vão ser realizadas palestras e distribuídos brindes, lanches lá para os pacientes. Essa é uma ação em alusão ao novembro azul, que vem logo em seguida, depois do outubro rosa, tentando lembrar agora os homens da importância de se prevenir contra o câncer de próstata. Nayandra? Tá certo, Tamiris. Muito obrigada mais uma vez pelas suas informações. Centenas de mulheres tomaram hoje uma atitude radical, mas muito importante para a vida de quem sofre com câncer. Elas atenderam a convocação de um salão de beleza e doaram uma parte do cabelo que vai se transformar em perucas e resgatar a autoestima de muitas pacientes. Uma foto para registrar o ato e o novo corte. Uma sensação excelente, é maravilhoso você poder contribuir de alguma forma. Silvia também resolveu doar 30 centímetros do cabelo dela. Eu doei tanto e ainda tenho muito, olha só aí. Então é uma sensação muito boa, é uma sensação de amor ao próximo. E aqui, quanto maior as madeixas, mais pessoas vão ser beneficiadas. Dá um medinho, ainda mais quando fica muito tempo sem cortar, já está acostumada com aquela imagem, mas dá para se acostumar. Valeu, Pedro. Valeu. Cada mecha arrecadada vai ser doada a rede feminina de combate ao câncer do Amazonas. Uma instituição que fica dentro do SECOM, ela que vai fazer a triagem e ver quem são as mulheres que precisam. E o nosso outro parceiro também é o Elias, que faz as perucas e destina isso conforme elas vão ficando prontas. Então é um trabalho que começa hoje, mas durante todo o ano a gente vai fazendo as entregas. A expectativa é que 300 mechas sejam arrecadadas. Para essas mulheres, a parte do cabelo que elas perdem hoje vai garantir amanhã o sorriso e a autoestima de muitas outras. Depois o cabelo cresce novamente, você na verdade não está doando nada. E quem ainda quiser ajudar, a campanha vai até as 9 da noite de hoje, até daqui a pouquinho, no Salão Amanda Beauty do Manauara Shopping no bairro Adrianópolis. Para participar, é preciso levar também um quilo de alimento não perecível, que também vai ser revertido às organizações de apoio aos pacientes com câncer. E olha só, a nossa repórter também se inspirou e aproveitou para cortar o cabelo e doar as mechas como gesto de solidariedade. Eu te conto já já, na extensão de conteúdo na internet pelo Acrítica Play. E é assim, com esse gesto de solidariedade que o Acrítica na TV vai terminando, muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que a gente continua na nossa extensão, ao vivo, pelo Acrítica Play. Baixe aí no seu celular, hein? É grátis e eu conto com a sua audiência. Muito boa noite para você. Legenda Adriana Zanotto